O que é isso? Que casal sem criatividade, sem humor, sem vontade de viver, ai que absurdo, ai que badala, ai que horror, ai que casalzinho de zanimo. Ué, o que você fez, amor? Fiz um bom negócio. Cansou? Faz logo um bom negócio. Anuncia, vende. A cada um minuto, quatro coisas vendem. Bom, 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 negocio.com Já vendeu. Ô garota, você não vai me tirar daqui não? Eu nasci pra ir pra rua, pra badalar, pra ver gente. Você não acha que era jogo que você tem um glúteo não, ô sonsa? Você tá sabendo que vocês estão sem glúteo, né? Tá sabendo que você tá sem glúteo. Fiz um bom negócio. Não usa mais? Faz logo um bom negócio. Anuncia, vende. A cada um minuto, quatro coisas vendem. Bom, 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 negocio.com Já vendeu. E aí, filhão? Tudo bem? Dormi. Te peguei! Me tira daqui! Clu-clu! Salsifufu! Pelo tetéia! Socorro! Help you! Help you, papi! Me leva pra passear! Papi, foda! Papi, foda! Ué? Não, fiz um bom negócio. Tá ocupando espaço? Faz logo um bom negócio. Anuncia, vende. A cada um minuto, quatro coisas vendem. Bom, 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 negocio.com Já vendeu. Eita, manhinha! Danada! Que abundância, meu irmão! Assim você vai matar papai, viu? Esse aí que é seu marido, é? Sabe de nada, inocente! Vim! Vim, ordinar! Fiz um bom negócio. Tá sobrando? Faz logo um bom negócio. Anuncia, vende. A cada um minuto, quatro coisas vendem. Bom, 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 negocio.com Já vendeu. E aí, papito! O que aconteceu com o seu cabelo? Agora é papazinho sério. Você não era assim bundão, não! Você era rock and roll! Crazy! 1, 2, 3, 4... Papito! Fiz um bom negócio. Não cabe mais na sua vida? Faz logo um bom negócio. Anuncia, vende. A cada um minuto, quatro coisas vendem. Bom, bom, bom. Negócio.com Já vendeu. Bom, bom, bom. Eu não quero ver isso. Assim não se joga. Falta os argentinos. Nós somos os melhores do mundo. Ai, mamita querida. Argentina! Argentina! Fiz um bom negócio. Não aguenta mais? Baixa o aplicativo e faz logo um bom negócio. A cada um minuto, quatro coisas vendem. Bom, bom, bom. Negócio.com Já vendeu. Fim de jogo! O Brasil é campeão! Não! Isso horrível! Não, 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 não! Ponga noutra coisa! Não! Me quiram matar! Quiram jurar! Que tristeza! Que injustiça! Que escanto! Fiz um bom negócio. Tá sobrando? Baixa o aplicativo e faz logo um bom negócio. A cada um minuto, quatro coisas vendem. Bom, bom, bom. Negócio.com Já vendeu. Bom, bom, bom. E a Gachamocré! Excelentíssimo abestado! Fica sendo mandado por essa mulher velha nojenta velha aí. Descola, parasita! Lleva eu! Lleva eu! Vamos pra balada! Vamos pra balada! Eu adoro balada! Vamos pra balada! Fiz um bom negócio. Não quer mais? Baixa o aplicativo e faz logo um bom negócio. A cada um minuto, quatro coisas vendem. Bom, bom, bom. Negócio.com Já vendeu. Nossa, menino! O que é isso? Mas que abdômen é esse? Tava correndo pra me ver, mofão. Você aí com essa lambesgoia e eu toda trabalhada no pink. Libera a moita, capivara! Fiz um bom negócio. Não serve mais? Baixa o aplicativo e faz logo um bom negócio. A cada um minuto, quatro coisas vendem. Bom, bom, bom. Negócio.com Já vendeu. Bom, bom, bom. Aí, mané! Tu tá de fuleiragem, né? Vai sair com esse filé e vai usar esse brinquedinho? Vai me trocar por esse carrinho de boneca? Isso aí bebe o quê? Suco de framboesa? Se liga em mim, carneterra. Vou te bagunçar toda. Isso aí não pega nem no tranco. Motor impotente. O que é isso? Fiz um bom negócio. Tá ocupando espaço? Baixa o aplicativo e faz logo um bom negócio. A cada um minuto, quatro coisas vendem. Bom, bom, bom. Negócio.com Já vendeu. Oh, lasqueira! O casalzinho tá mais aceso que rabicó de vagalume. Bora botar essa pichilinga pra cantar. Mas de que parou? Essa viola eu tocava até amanhã. Outra. Será que vai ter nudez? Melhor nudez do que no nosso. Fiz um bom negócio. Tá incomodando? Baixa o aplicativo e faz logo um bom negócio. A cada um minuto, quatro coisas vendem. Bom, bom, bom. Negócio.com Já vendeu. Ei, nós. Ei, bebeu? Vocês vão me trocar por essa magrelinha aí? Só porque eu não tenho essa paradinha que sai água na frente? Irmão, aí tu esfarela a paçoca. Tu vai esfarelar a minha paçoca? Sabe por que tu tá se metendo? Não! Tiramos o pudim. Tiramos o pudim. O pudim é meu. Quer levar? Leva o rabanete. Leva aqui, ó. Fiz um bom negócio. Comprou uma nova? Baixa o aplicativo e faz logo um bom negócio. A cada um minuto, quatro coisas vendem. Bom, bom, bom. Negócio.com Já vendeu.